Ô, mano, e aí, tipo, mas quando que nasceu a música? Eu faço essa pergunta pra todo mundo que fala que é música, eu gosto de perguntar, porque cada um sempre tem uma história diferente. Quando que nasceu a música? Não tô dizendo rap, não tô dizendo rock. A música, pra ti, assim, que tu acha que, porra, isso aí é foda. Ô, mano, vou te dizer assim, eu... No caso, eu ganhei o violão do amigo do meu pai, tá ligado? Quando eu tinha uns sete anos. Só que eu, tipo, vou ser sincero, eu caguei pro bagulho. Daí, tipo, porque, no caso, tipo, há sete anos, o cara vê ele tocando e o cara tenta aprender num... Mas, tipo, assim, eu falei, porque eu fui identificado com a música e tudo mais, só que eles queriam que eu fosse pra igreja, um bagulho mais, tá ligado? Daí eu cresci e tudo mais, e eu vi o pessoal tocando mais na rua. Daí eu já conheci a Tia Libra, a gente tinha mais referência. Daí eu vi que não era só igreja no violão, tá ligado? Daí, tipo, eu comecei a aprender sozinho. Cifra Club e tudo mais, tá ligado? Daí, tipo, o cara vai... Cifra... Aham, isso. Cifra simplificada. É, tá ligado? As vídeo-aulas. Mano, o cara fica um tempão. Quem sabe, sabe, pai. Eu comecei assim, tá ligado? Daí, tipo, foi mais ou menos isso, tá ligado? Daí, com três anos, meu primo já tocava, ele fazia um somzinho. Daí ele ficava... Tipo, ele tocava um Tia Libral, Raimonos, tá ligado? Mais do rock. Ele é mais do rock. Ele foi a minha referência do rock ali, da família. Como é que é o nome do teu primo? É, Felipe. É mais conhecido como Ofeupa. Bem magrinho, pai. Bato, meu homem é bem magrinho. Pode ser que eu conheça. Ele é mais velho que tu? Ele é. Tem uns 27. É, mas também não tanto. É. Não, ele é... Mas ele é... Ah, meu irmão. Ele... Ele, tipo, foi criado ali comigo. Somos três, tá ligado? É meu irmão de sangue mesmo e meu primo. Daí foi sempre nós, pai. Família ali, o resto é tudo parente, tá ligado? Exatamente. Aham. Família, família e parente. Eu não consigo mais um gole de amor pra gente ler isso. Claro, claro. E tá aí, aí. Começou... Foi, tipo, no instinto, então? Sim, foi mais um bagulho... Opa, aí. Daí, tipo, eu gostei de fazer e eu me destaquei, tá ligado? Daí, tipo, assim, eles meio que lagaram de mão e eu fui me empenhar mais, tá ligado? Uhum. Daí, tipo, eu... No caso, eu sei, tipo, não digo que eu sei escala príncipe. Tipo, que eu estudei e tudo mais. Só que eu acabei decorando os tons e tudo mais. Então, tipo assim, eu entendo da técnica do bagulho, tá ligado? Tipo assim, se tu quiser fazer um som agora, tu tem uma letra, tu tem um flow, eu consigo espar e fazer um acústico, tá ligado? É um bagulho que o cara tira de ouvido. Uhum. Então, querendo ou não, às vezes o cara pensa assim, mano, eu sou bom no bagulho, eu gosto de fazer o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre fui muito identificado com a música, pai. Só que eu sempre fui muito envergonhado, tá ligado? Muito... Bah, é foda. Envergonha é foda. É... Ansiedade, qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Eu sou uma pessoa assim, tipo... Se eu, só de saber, assim, que eu tenho que, por exemplo, subir num busão, tá lotado, tá todo mundo me olhando, eu me tranco na roleta sozinho, tá ligado? Uhum. Olha aí, rapaz. Bah, e daí tu vem. Que que é? Bah. A nega também ajuda, viu? Não, não. A nega do pod também, é. Claro. Pode ser envergonha, hein, mano? Pode comer tranquilo. E aí, mano, mas o rap, o rap, a batalha, quando que ele entra na tua vida? E por que que o rap e a batalha entrou na tua vida? Foi no... Igual eu te falei, tá ligado? No começo foi mais pra gastar, pra rir com os amigos. Foi mais de parceria, assim, pra... Foi numa resenha que vem uns amigos meus. E daí esse amigo meu, o Saís, que ele era mais as antigas, ele, tipo assim, na real... Ele tinha aquela meio que assim... Ah, na real, tá começando agora e pá, tem que respeitar o cara das antigas. Sim. Daí ele chamou os amigos dele lá. Atividade é posto. Lá na minha baia, lá, e a gente tava de resenha, a gente tava bebendo. Mas os amigos dele, a gente tava fazendo, batalhando. Só que, Bah, nessa aqui, eu já tava aqui, ó. Mas só que, meu, às vezes a beira é um bagulho muito louco. Tu fala muita merda, só que às vezes tu vem um bagulho muito inteligente, pai. Muito crânio. Valeu, eu comecei a gastar os caras. E os caras são campeão regional, campeão estadual. Eu, porra, eu acho que quando vê... Tá ligado? Daí, tipo, uns dois meses depois começou a pandemia. Tá ligado? Daí eu me identifiquei... Tá, daí eu laguei de mão e tudo mais. Daí, naquela questão da ansiedade também, me atrapalhava muito. Daí voltou da pandemia. Daí eu já tava mais... Parei de treinar 100%. Voltei a treinar, tipo, comecinho de 2022. Daí eu tava naquela questão, Bah, quando voltar uma batalha na Ristinha, eu vou rimar, vou rimar, vou rimar. Daí, do nada, mano. Quando eu pensei em botar a cara lá no centro, lá na batalha da escadaria, uma semana depois começou a batalha da extrema. Foi, tipo, tudo junto, tá ligado? Não sei como, família, tá ligado? Aí foi um bagulho, assim, que é... Tipo, foi tudo no momento certo. Porque a batalha da extrema, querendo ou não, mano, é... É a batalha que tem um valor sentimental pra mim muito grande, que foi a primeira batalha que eu ganhei, tá ligado? Sim. A primeira batalha que alguém gritou pra minhas rimas, tá ligado? Que alguém, tipo, se identificou comigo, tá ligado? Que eu já me estressei muito com essa batalha também, tá ligado? É foda, o cara bota sentimento no bagulho, tá ligado? Claro. E, tipo, assim, mano, o bagulho começou um ano junto comigo, tá ligado? Ganhei a primeira batalha lá e, tipo, de... Se eu não me engano, 15 edição eu cheguei em 12 de 10 final, tá ligado? 11. E eu era, tipo, desconhecido ali no Pampa, quem era mais conhecido era o Bruninho, o JV, tá ligado? Esses, mano, tipo, querendo ou não, os caras têm corre, tá ligado? Os caras têm moral. Os caras, tipo, eles podem bater no peito e falar assim, ó, eu respeito a moral, entendeu? Tipo, tá ligado? Eu mereço a moral que eu tenho. Os caras moram ali, estão todo dia ali, tá ligado? Faz o corre deles, tá ligado? Então, não é do nada um cara que vai chegar ali falando se liga, meu mano, parceiro, que vai ganhar grito. Sim. Tá ligado? Tipo, daí... Mano, é... Daí, tipo, a batalha da Extremo... Quando a gente começou tudo, ia uma tropa pras batalhas pra fora aqui da Restinga, tá ligado? E aí o Bruninho, o Tatulinho, o Rogério... Você tem que trazer o Rogério aqui uma hora, mano. Esse cara é uma viagem. O mano, o Jader também, tá ligado? Do Trap, que ele daí... Mas só que é restingueiro também, que é desgraçado. Daí, tipo... Mano, é uma tropa, tá ligado? Mano, no busão, pra Canoas, pra hora lá do gasômetro, tá ligado? Daí, só que os manos foram, tipo, diminuindo aos poucos. Rotina, casamento... Daí, foi, tipo, indo só eu, o Tatulinho, o Rogério, de vez em quando. Tá ligado? Daí, os manos foram diminuindo. Daí, agora, por enquanto, tava indo só eu pra fora, pai. Daí, o cara vai ver a diferença, porra. Duas horas no bando, sozinho, sem conversar com ninguém. Tá ligado? É fã. Daí, tipo... Mas aí, ocorre, mano. Tá ligado? Tipo, assim, o que é mais triste de tudo é eu chegar lá em Canoas, e os caras falam assim, aí o de set da Restinga, tá ligado? Tipo, não é só o meu vulgo, é o vulgo do bairro também, pai, tá ligado? Tá junto ali no teu nome. É pesado, mano, é pesado pra caralho, tá ligado? Tá carregando a Restinga nas costas. Tá ligado? Daí, tipo, eu fui lá na praia também, viu, os manos... Fui lá no Rio Grande, lá no extremo sul, lá, tá ligado? Os manos conheceram a Restinga também, tá ligado? Lá foi foda também, muito mano brabo, tá ligado? Tu vê... Tu pensa assim, aqui não tem mano bom. Tem mano bom. Claro, tem. Tá ligado? Tem vários lugares. Esses caras são brabos, pai. É.